O meu sobrinho escolheu lá o boneco do Olaf que ele queria na loja, a avó deu pra ele o boneco do Olaf, aí a Alice abriu, tava montando com ele e veio faltando um botão do Olaf. E aí a Alice falou, vamos ter que devolver. Aí ele falou, não, mas eu que escolhi o boneco, mamãe. A Alice falou, mas ele tá estranho, tem que trocar no que ele fala pra minha irmã. Mamãe, se eu fosse estranho você ia me trocar? A pergunta da criança. Aí minha irmã, não, claro que é isso, não, não é nada disso. Mas é porque, é outra coisa, é porque o boneco veio diferente. Diferente é ruim, mamãe? Não é nada disso, não é ruim. Diferente é ótimo, todo mundo é diferente. O que era pra trocar o boneco virou uma questão existencial.